Dentre as questões que eu estava falando, entre as questões que eu estava conversando com alguns amigos para a gente abordar no vídeo que era a suma das falácias da esquerda e tudo mais, dos modismos econômicos da esquerda, uma coisa que eles falaram também era para eu citar sobre o efeito Grounding Out, que é basicamente a expulsão do investimento privado com o investimento público na economia. E bem, eu vou utilizar aqui um livro do nosso querido professor Gustavo Franco para falar disso especificamente no item 4.4 do livro Lições Amargas. Não é só no Brasil que se observou um certo descolamento entre o mercado financeiro e o mundo real, sobretudo em vistas às realidades da pandemia e suas consequências, inclusive sobre a atividade econômica. As bolsas subiram, sobretudo depois de passados os primeiros momentos da pandemia e de grandes quedas iniciais, novas e mirabolantes ofertas primárias, os IPOs, Initial Public Offer, conforme o acrônimo em inglês, muito popular no mercado financeiro brasileiro para ofertas públicas iniciais de ações revelavam palpitantes histórias de empreendedorismo e de aventura. O Bitcoin batia recordes, é, ele é meio descrente do Bitcoin, até porque ele era central banker, ele que estabilizou o real e tudo mais. Então, para ele, está falando como se fosse um ativo puramente especulativo, blá blá blá, certo? Então, o Bitcoin batia recordes, tudo reforçando a sensação de que as autoridades podiam ter errado a mão em matéria de criação de liquidez em resposta aos impactos iniciais da pandemia, ou até mesmo da descredibilidade da moeda nacional, né? Nesse sentido, as autoridades fiscais monetárias, as daqui como as dos outros países, possuíam uma experiência e uma memória de crises muito marcadas pela experiência de 2008, a temida crise bancária sistêmica. Muitas práticas, bem como os inúmeros aperfeiçoamentos institucionais e regulatórios relacionados a testes de estresse e requisitos de capital em várias camadas, por exemplo, foram aí desenvolvidas e passaram a compor o que a linguagem das burocracias internacionais tratava como o playbook de 2008. Entretanto, a crise de 2020 tinha outros elementos econômicos inéditos e difíceis, dos quais, ao menos, dois se mostravam particularmente complicados. Uma coisa interessante, né? Porque essas políticas basicamente incentivam o consumo, né? Mas você não tem a contraparte na produção, porque as cadeias de produção foram muito afetadas pelo isolamento, né? E as cadeias logísticas também, né? O setor logístico foi muito afetado. E isso, de certa forma, deixa a estrutura de capital estagnada, né? De modo que eles não podem reagir a esse aumento de demanda. E essa chamada inflação de custo é, em parte, uma inflação de demanda pelos fatores de produção escassos que são incentivados, como foi incentivado, por exemplo, na Selic a 2%. Esse livro aqui é de 2021, tá? Então, é um livro que tá, em alguns pontos, um pouco desatualizado, né? Inclusive, nesse item que a gente tá vendo agora, tá certo? Mas, enfim, durante a pandemia você teve esse choque negativo de oferta, junto com uma demanda mantida constante pelas políticas de assistencialismo. Não mantidas constantes, mas mantidas, de certa forma, altas, né? Em relação à oferta. Então, isso gera uma pressão inflacionária, naturalmente, por conta... Essa questão de inflação de custos, ela é relacionada, assim, à emissão monetária, como a gente viu nas aulas de teoria do capital, né? Por conta do aumento da demanda pelos fatores de produção escassos, mas também ela tem uma briga intertemporal entre o consumo presente e a produção de maior prazo que é incentivada por essas políticas, né? Então, ao mesmo tempo que você tem assistencialismo fiscal, em contraparte, você tem a expansão da taxa de juros... Redução da taxa de juros a 2% por muito tempo foi mantida dessa forma, até mesmo depois do Banco Central Brasileiro ter se tornado uma autarquia. Então, os juros se mantiveram baixos por muito tempo, exatamente porque o Roberto Campos Neto estava seguindo a mesma estratégia do Jerome Bauer, basicamente, achando que o real era dólar, falando que essa inflação não foi causada pela expansão monetária, pela expansão do crédito, então a gente pode manter isso daqui mais alto. Mas os desenvolvimentistas falaram que as medidas assistencialistas e de expansionismo macroeconômico, principalmente em termos monetários, foi, inclusive, modesta para o que eles queriam, eles queriam meter o pé no acelerador ainda mais, né? E isso, naturalmente, se mostrou, se reverteu em grande inflação e a taxa de juros para ela corrigir, conforme teve três meses seguidos de deflação consecutivos e agora voltou a ter inflação na última variação do IPCA, os efeitos contrabalancearam, em muita parte, o expansionismo fiscal, e também monetário da época, né? Mas isso daí realmente leva tempo e com as expectativas do mercado se reajustando para uma postura mais desenvolvimentista do Lula, como a gente já debateu aqui, e também com a PEC de aumento de gastos públicos, principalmente para manter o assistencialismo, que, de certa forma, eu acho que foi basicamente tornar o orçamento secreto do Bolsonaro não secreto, né? Mas, de qualquer forma, isso daí é só o começo, né? Isso daí é só para manter as políticas assistencialistas no mesmo nível. Para expandir, vai precisar aumentar ainda mais os gastos públicos. Não tem como conciliar a austeridade fiscal com políticas assistencialistas caras e com o aparato estatal inchado, principalmente o Lula querendo aumentar e refazer todos os ministérios que foram derrubados, né? Bom, muitas práticas, bem como inúmeros aperfeitos fundamentos institucionais regulatórios relacionados a testes de estresse e requisitos de capital em várias camadas, por exemplo, foram aí desenvolvidos, né? Pelo playbook aí de 2008 e tal. Então, de um lado, havia o efeito da crise sanitária sobre a mobilidade e a atividade, como falei da questão logística, que se desdobrava em múltiplas questões que se mesclavam economia e epidemiologia. Era tudo novo nesse diálogo, do qual resultou a popularização de conceitos como R0, taxa de reprodução ou de contágio, ou R0, advinda dos modelos CIR, que são o acrônimo em inglês para sustentível, infectado ou recuperado, a denominação do modelo quantitativo canônico para epidemias, como achatamento de curva e do debate sobre a efetividade das NPI's acrônimos para intervenções não farmacológicas em inglês, referindo às variadas formas e gradações de distanciamento social, incluindo o lockdown, que seria o isolamento completo, né? Por exemplo, a gente não teve o lockdown no sentido de isolamento completo, mas a gente teve o isolamento, né? De outro, havia o fato de que os problemas de liquidez trazidos pela crise não estavam propriamente localizados nos grandes bancos, mas no varejo, né? Ou seja, no comércio de pequenas quantidades de bens finais, né? Já no atacado seria o comércio de grandes quantidades em pacotes de bens finais. Ou seja, nas milhões e milhões de empresas e pessoas que tiveram suas atividades e faturamentos interrompidos por causa da crise, como a gente viu, por exemplo, naquelas montagens mostrando a Globo, fechando o comércio de varejo, que estava se mantendo aberto para poder manter o seu sustento durante a pandemia, né? Era um problema não apenas gigantesco, mas também de uma natureza diferente daquela da crise sistêmica de 2008, iniciada por problemas em bancos grandes. Desta vez, diferentemente, era preciso que as autoridades pudessem chegar ao varejo. Entretanto, os bancos centrais geralmente não possuem nenhuma capacidade de lidar com o varejo. Sua origem tem a ver com a função de banco dos bancos e, frequentemente, inclusive no Brasil, a restrições formais, a que tem o relacionamento com o público em geral, especialmente não financeiro. Para chegar ao varejo, é preciso trabalhar por intermédio dos bancos, o que nem sempre é simples e nem sempre funciona. Em relação a esses problemas novos, muitas vezes percebidos como intransponíveis, era compreensível que as autoridades carregassem nas tintas na parte dos problemas sobre o qual tinham nenhum conhecimento e experiência. Essa é a explicação mais comum para um certo excesso de providências de criação de liquidez tanto no Brasil como em outras partes do mundo. No Brasil, no entanto, entretanto, essa dinâmica sobrepôs ao enredo da redução estrutural da taxa de juros um dos efeitos benignos que isso já trazia para a economia. E é verdade que, mesmo antes da pandemia, essa nova atmosfera parecia se avalumar em torno de um mercado de capitais diverso mais privado e menos dependente do giro da dívida pública. Parecia enfraquecida a cultura do CDI diário e muitos investidores, tanto institucionais quanto de varejo, buscavam prazos maiores e mais risco em títulos e valores de emissão de entes privados. Os investidores institucionais são os grandes investidores, principalmente que investem em grandes empresas. Buscaram maiores prazos e mais risco em títulos e valores de emissão de entes privados, exatamente por conta do expansionismo, com implicações relevantes para a disponibilidade de funding, oferta de fundos de longo prazo para as empresas de fontes privadas. Paralelamente, os grandes bancos viram-se sobre ataque das plataformas abertas a agentes autônomos, muitos ex-gerentes de banco agora operando a serviço dos clientes em conflito de interesse, e dos bancos digitais na Fintechs, cujas contas de pagamento erodem as bases tradicionais de captação e depósitos e clientes. Tudo isso parecia proporcionar uma espécie de confirmação para a teoria da sessão anterior sobre o fundamento fiscal da taxa de juros. Isso daqui tem a ver com o captação anterior, depois a gente discute isso, que basicamente ele está mostrando que o fiscal irresponsável tende a elevar mais a taxa de juros para compensar a inflação gerada pelo deslocamento de bens e serviços, que são necessários para manter os gastos fiscais altos. Mas, enfim, é isso que o Brasil parecia viver o caminho inverso à reversão do processo conhecido nos livros de macroeconomia como o efeito crowding out. Seria, nesse caso, o que ele está falando, o efeito, o crowding, o inverso disso. Não há uma tradução boa para essa expressão, e, na verdade, a mesma definição técnica está sujeita a dúvidas. O Blancard, consagrado economista francês, professor em Harvard, autor do que pode ser o texto de macroeconomia mais utilizado no planeta, que é o Blancard, e esse economista-chefe do FMI, foi quem assinou o verbete referente a crowding out para o dicionário Paul Graves. O mais famoso entre os dicionários de economia. Sua definição para o fenômeno vem além da caracterização clássica, de acordo com a qual, tipicamente, o governo, em uma economia de pleno emprego, eleva a despesa pública. Com vistas a incrementar a atividade econômica e emprego, mais fracasso em seus objetivos, que provocam aumento de juros e frustram seus propósitos. O problema reside no fato de que, na situação de pleno emprego, entre aspas, a demanda criada pelo governo acaba competindo com a do setor privado por recursos limitados, de tal sorte que a nova despesa acaba deslocando, expulsando ou cancelando, para usar uma palavra da moda, demanda privada de investimento ou de consumo. A variável de ajuste que produz a redução no gasto privado para acomodar mais gasto público é a taxa de juros. E, assim como aumentando a despesa pública, acaba produzindo mais juros, menos investimento e consumo privado, mais estados e zeros feitos sobre o nível de emprego. Eis o paradoxo do crowding out, um tema clássico dos cursos introdutórios de macroeconomia e uma pista preciosa para se entender por que o Brasil tem tido juros tão altos por tanto tempo. É sempre polêmica a caracterização na prática dessas situações, bem como a tese segundo a qual os excessos de gasto público no decorrer do tempo e por conta desse mecanismo de crowding out teriam levado o Brasil à condição de campeão mundial de juros, mesmo tendo em mente que o Brasil é campeão mundial de dívida pública entre países emergentes. Mas há sempre muita briga quando se tenta associar o excesso de dívida com o excesso de juros em Brasília, como em qualquer capital. Não obstante, o fato é que a reversão do processo crowding out, conhecida como crowding in, parece descrever em alguma medida o que estamos experimentando no Brasil em decorrência da prática de juros de primeiro mundo. Resta ver qual será a magnitude desse efeito, por quanto tempo estará conosco. Para uma avaliação da magnitude dos efeitos que o juro baixo pode ter sobre a economia, é útil observar o gráfico 2, que eu já vou colocar na tela, que mostra o valor de mercado ou capitalização de mercado, conforme o jargão dos especialistas, do conjunto das empresas listradas na B3, que é Brasil Bolsa Balcão, que é a Bovespa, basicamente, que é o nome novo que se entregou e integrou com outras bolsas, como a Bolsa do Rio. Medido em dólares. Aqui nós temos a capitalização do mercado das empresas listadas na B3. Então, primeiro, nós temos o ciclo durante o plano real, que a capitalização era mais baixa, e durante a crise de 2008, essa capitalização aumentou para depois entrar num crash, entrou num ciclo econômico, e aí começou o ciclo da nova matriz econômica da Dilma, também que entrou numa multa, numa recessão, e aí durante a estabilização do governo Temer, ela se manteve relativamente estável e em alta, junto com Jair Bolsonaro, e depois entrou na pandemia, e novamente a capitalização foi afetada. A ordem da grandeza das flutuações exibidas no gráfico é nada menos que menabolante e se observa mesmo com outros deflatores. O que produz tamanho e oscilação no valor dessas empresas, sabe-se que o valor de mercado de uma empresa tem sempre a ver com o futuro, criatura instável, como se sabe, especialmente no Brasil, e mais especificamente tem a ver com os fluxos de caixa futuros, pois todo e qualquer ativo é sempre um fluxo de caixa anos à frente, trazidos a valor presente. Portanto, nas mensagens de mercado sobre o valor das empresas brasileiras, há informações importantes sobre o futuro, ao menos no que é mais precisamente relevante para essas empresas, e que os termos de troca entre presente e futuro, com base nas quais o mercado desconta esses fluxos de caixa, que basicamente é o que vai determinar as taxas de juros. A taxa de juros é uma variável-chave para o que se passa nesse gráfico, embora não seja, é claro, a única e nem mesmo a principal influência em algumas das suas oscilações mais proeminentes. Cada ciclo tem suas particularidades, mas é preciso recontar cada uma dessas histórias. basta notar o tamanho das flutuações da riqueza financeira alocada nessas ações para oferir a magnitude das influências nessas considerações sobre o que se passa na economia. O ciclo do pano real levou à capitalização de mercado da bolsa financeira à faixa de 200 a 300 bilhões de dólares. O ciclo do pano real levou à capitalização de mercado da bolsa brasileira à faixa de 200 a 300 bilhões de dólares para algo superior a 1,5 trilhão, um colosso em medida de criação de valor. A crise de 2008 produziu perdas agudas, aqui malignificadas, pois são medidas em dólares e mais rapidamente recuperadas. Dilma Rousseff inicia sua experiência com a nova matriz econômica e o pico de valor para as empresas brasileiras e patrocina uma imensa destruição de valor que detonou quase todo o progresso anterior. A partir do impeachment tem um início lento, mas relevante... Início... Ai, caramba, comecei a sangrar o nariz. Espera aí, deixa eu tirar aqui a web. Que merda. Tá bom. Dilma Rousseff inicia sua experiência com a nova matriz econômica e um pico de valor para as empresas brasileiras e patrocina uma imensa destruição de valor que detonou quase inteiramente o progresso anterior. É só você comparar aqui a crise de 2008 com a nova matriz econômica e a crise de 2015 e 2016. Depois eu vou trazer de novo o meu trabalho de PI e a TCC da Nicole para vocês verem isso daí. A partir do impeachment tem início um lento, mas relevante, movimento de recuperação que se interrompe com os efeitos iniciais da pandemia. Então vocês podem ver aqui no ciclo do Jair Bolsonaro e Temer logo depois, com o início da pandemia já tem uma queda dessa recuperação modesta, certo? Nossa, mano, que ferro tudo aqui. Mas enfim. Mas tudo tem havido uma retomada para a qual a permanência dos juros em níveis baixos no contexto da preservação da responsabilidade fiscal e do sistema de metas para a inflação será fundamental. Resta ver como o arcabouço construído a partir do plano real sobreviverá à pandemia e a Jair Bolsonaro. E isso daqui o Gustavo Franco nem estava considerando a possibilidade de a gente ter uma Dilma 3, né? Que vai ser esse novo governo do Lula. É, meus amigos. A situação não está nem um pouco animadora. Desliguei aqui a... Desliguei aqui a câmera. Câmera não, a... A lanterna aqui do celular. Mas nós já estamos vendo, né? Que teremos muitos problemas em conciliar a austeridade fiscal, algo que é impossível. O Lula já sinalizou que não vai estar governando para... Para o mercado financeiro. Mas, assim, é... A gente tem um plano de governo. E esse plano de governo, é claro que entre o que dá para fazer e o que se quer fazer existe um abismo, né? Claro que existe um... Um aumento institucional que pede mais austeridade. Que os efeitos de políticas como essa só vão trazer mais problemas econômicos, que é a reflação. E a reflação, que é... Você continuar inflacionando a moeda, você continuar emitindo meios de pagamento. Quando os efeitos da inflação já chegaram, né? Os efeitos do aumento do nível geral de preços e tal, já chegaram. Você só vai gerar estagflação, que é estagnação econômica, ou seja, você não vai ter efeito sobre o produto. E você vai ter inflação ao mesmo tempo. Duas coisas juntas, que na macroeconomia, aparentemente, é inconcebível. Exatamente porque entendem a deflação como um reajuste. Não como um reajuste, mas como uma sinalização de uma queda na demanda agregada, quando não é verdade. Porque se ateres páribos mantém a demanda agregada inalterada. Se você tem um aumento da produtividade, mantida a demanda inalterada, você naturalmente vai ter uma queda nos preços, né? De maneira geral, nos preços dos bens observados, né? Então, para eles é algo inconcebível, mas para nós aqui é algo extremamente natural. Então, eu recomendo, inclusive, a leitura de seleções amargas aqui do Gustavo Franco. Ele é um economista mais ortodoxo. Eu gosto bastante dele. Ele usa bastante gráficos e faz análise de estatística descritiva desses gráficos. É muito interessante. Ele fala da ideia de reforma, que nós precisamos reformar a ideia de reforma, basicamente. Ele fala da questão da ciência. Então, enfim, é uma história provisória da atualidade, né? Que já não é mais tão atual depois que já tiveram as eleições. Mas é muito interessante para vocês verem como um cara que, assim, estava no cerne da estabilização macroeconômica do país, quais são as considerações que ele tem para fazer sobre uma conjuntura, assim, bastante recente, né? Que foi... Que foi essa receita econômica do Guedes junto com o Bolsonaro, certo? Mas, enfim, falando, né, do negacionismo fiscal, teto de gastos, enfim, as discussões que estão mais... A responsabilidade fiscal não prejudica as políticas sociais. É bem interessante, cara. É um livro que eu recomendo. Depois eu vou fazer algumas considerações sobre esse livro, tá? Quando terminar de ler ele. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho das notificações. Também fiquem ligados. Aí a gente está fazendo leitura comentada do livro Ávida e Intelectual do Anton Sertilanges. Eu também vou fazer algumas outras leituras posteriormente. Eu estou planejando fazer uma leitura de um artigo do Hayek chamado Os Fatos das Ciências Sociais. Mas talvez eu faça dobradinho com algum outro artigo como o uso do conhecimento na sociedade. Sei lá. E vou fazer minhas considerações próprias sobre isso. Talvez até fazendo algumas referências propriamente às categorias do Aristóteles e tal. Enfim. Fiquem ligados que vai ter muita coisa boa por aí. Eu peço realmente desculpas por ter desligado aqui a minha minha face. ficando. Deixa eu só ver se eu fico corretinho. Ficou beleza. Mas é porque eu tive um sangramento nasal aqui. E é isso, guys. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.